site simula nota de cortes ou ferramenta é uma parceria do guia de estudante com a empresa evolucional vamos ver aqui trocar curso aqui você coloca os cursos e as notas que você adquiriu ciência das humanas ciência da natureza linguagem de códigos matemática e redação aqui você coloca o seu caso né ampla concorrência não necessita ser pardo indígena negro ou renda social será qual é pronto você clica aqui porque eu sou pobre demais eu sempre necessito de um de um auxílio né porque a minha intelectualidade foi alterada pela minha condição de vida fisioterapia é isso que deixa da pela troca de curso de nota não passo nenhuma eu vou botar se isso não faz isso comigo não se isso não me lasque dela ao trocar do trocar de curso fisioterapia da letras sou boa sou ótimo também não posso de uma a segunda pasta a segunda página próximo o folhão travou quebrou que eu não dá não dá não